Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Conhecimento a mais, nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Saúde, polícia, economia, política. Educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 8 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Centenas de Três Lagoenses prestigiam o desfile de 7 de setembro. E Três Lagoas vai receber um milhão e meio de reais para o transporte público de passageiros de idosos. Cidadão que espalhar notícia falsa pode responder por crime, alerta promotor eleitoral. E aumento de casos de suicídio no Brasil acende alerta para prevenção. Em nossos estúdios, vamos receber a médica psiquiatra Priscila Raquel Neves, que vai falar sobre o setembro amarelo. Tradicional cavalgada sumato-grossente será neste final de semana. E Três Lagoense vai em busca de medalha em Boston. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. Você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Os ladrões atacaram novamente no centro da cidade. Tentaram furtar um comércio, mas não conseguiram. Já já eu trago todos os detalhes sobre essa ação frustrada dos bandidos aqui na nossa cidade. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Depois de mais um anúncio de baixa no litro da gasolina, de fato, os motoristas já estão pagando menos na bomba dos postos de combustível de nossa cidade. Reportagem completa daqui a pouco no RCN Notícias de hoje. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. As urnas que serão utilizadas no dia da votação já estão em Três Lagoas e passando por testes. Daqui a pouco eu explico. Está aí, né? Toda a nossa equipe daqui a pouquinho trazendo informações aqui no RCN Notícias, 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 31 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 15 graus e a máxima de 32 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 30 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Olha, 20 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas. Já começou quentinho, né? É, mas 20 graus está bom, né? Está bom. Umidade relativa do ar em torno de 58%. A previsão, eu acho que é de calor, né? Para hoje, né? É, muito calor ao longo do dia, viu, Antônio Luiz? Se preparem, viu, gente? Pela manhã está uma delícia. 20 graus neste momento em Três Lagoas, climinha agradável, né? Está fresquinho. Mas ao longo do dia, gente, o sol forte, o calorão vão aparecer em todo o Mato Grosso do Sul, tá? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura pode chegar até 40 graus em algumas cidades aqui de Mato Grosso do Sul e não há previsão de chuva. Em Campo Grande, amanheceu com nebulosidade no céu, marcando 23 graus. A máxima não deve passar dos 35 graus. Aqui em Três Lagoas, conforme o Antônio Luiz disse, a mínima foi de 20 graus e hoje os termômetros podem chegar até 36 graus. Sem chuva e com as temperaturas no alto, a umidade relativa do ar deve chegar aos 20% ao longo do dia. Para minimizar os efeitos do tempo, a orientação é ingerir bastante líquido e evitar desgaste físico nos momentos mais quentes do dia. Então, preparem-se, viu, gente? A quinta-feira, pós-feriado, será de calorão em todo o Mato Grosso do Sul. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos e, por falar em feriado, gente, depois de dois anos sem o tradicional desfile cívico-militar, Três Lagoas voltou a realizar o desfile de sete de setembro e centenas de três lagoenses compareceram na Avenida Ontem para prestigiar o desfile. Vamos acompanhar a reportagem da Tati Simon. 7 de setembro, dia da independência do Brasil e, neste ano, comemorado seguindo a tradição, com desfile cívico e militar, hasteamento da bandeira e uma série de celebrações que valorizam a pátria. A concentração ocorreu em frente à Praça Senador Ramstebit, no centro de Três Lagoas. Dia de festa para os brasileiros, como resume, o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, o comandante-tenente-coronel, Fábio de Assis. Com certeza é uma emoção muito grande. É uma data festiva do nosso Brasil e as instituições aqui, abrilhantando todo esse evento, é muito gratificante. Ver crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e nosso corpo de bombeiros militar aqui é uma grande satisfação. O comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas, o capitão José Antônio Pereira Machado, destaca que 7 de setembro é sinônimo de orgulho para todos nós, brasileiros. É uma data bastante importante, afinal, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. E nós hoje acordamos com bastante orgulho, bastante motivados para vir aqui demonstrar o amor à pátria, demonstrar a nossa motivação como integrantes do Exército Brasileiro, como brasileiros. Viemos aqui demonstrar isso na cidade de Três Lagoas por meio do desfile cívico-militar. Neste ano é comemorado o bicentenário da independência do Brasil. Os três laguenses estavam com saudade de uma comemoração que segue a tradição com o desfile na Avenida Antônio Trajano dos Santos. Mais de mil pessoas pularam cedo da cama para prestigiar o desfile. Com certeza, eu acho muito importante a gente trazê-las para participar desse momento. Acho que são poucas as cidades que prestigiam a população dessa forma. E poder mostrar um pouquinho para elas e contar um pouquinho da história, de tudo isso que a gente está vivendo hoje. Acho muito importante, acho que vale a pena pular cedo da cama sim. Ensinar elas a amar o nosso Brasil e contemplar a nossa história. Trazer a tradição de levantar cedo e prestar essa homenagem para o Brasil no 7 de setembro. A incentiva a democracia, né? Nós temos que ser democrata pelos 200 anos da nossa independência. E vamos ser fortes, porque ele cresceu uma criança, um adulto forte, sabendo que é uma democracia participada da nossa vida, né? É que em 2020, em virtude da pandemia da Covid-19, não houve o tradicional desfile cívico. Em 2021, a data não passou em branco, só que houve uma série de medidas restritivas e o distanciamento social. Este ano, a população lotou os dois lados da Avenida Antônio Trajano dos Santos, em Três Lagoas. Todos os anos, como sempre, sentimos falta de ficar dois anos sem prestigiar, né? Agora que retomou, a senhora vem. Graças a Deus, né? Que a gente pode estar todo mundo aqui, né? Na verdade, que a gente perdeu muitas pessoas, né? Mas a gente agradece por quem pode estar aqui hoje. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tem que resgatar essas datas comemorativas, né? Não só 7 de setembro, como dizemos, dia do índio, dia do índio, né? Essas datas comemorativas, tem que voltar. Principalmente dentro das escolas. 7h41, 7h41min, tá aí, né, gente? Tradicional desfile cívico-militar, importante, 200 anos de independência do Brasil. 6h41, vamos agora ao vivo com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo Lucas chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você e quais são as informações? Pois é, Ana, bom dia novamente a você. Bom dia a todos que acompanham o RCL Notícias nesta quinta-feira, com cara de sexta-feira, né? Vamos trazendo as informações do setor policial. Ana, você se recorda, você, os ouvintes também, os telespectadores que estão acompanhando a gente pela TVC, que algumas semanas atrás nós trouxemos a informação sobre alguns furtos que estavam acontecendo aqui no centro de Três Lagoas? Pois é, ontem, uma ação frustrada dos bandidos aqui no centro de Três Lagoas. Eles foram até uma loja aqui da cidade, acabaram arrombando o vidro blindex dessa loja, né? E aí, o alarme da loja disparou. Eles acabaram fugindo sem furtar nada. É uma ação frustrada dos bandidos. A polícia foi até o local e, de acordo com a polícia, as imagens de câmeras de segurança vão ajudar na elucidação desse crime. Ou seja, né, quando a loja possui, né, esse monitoramento, auxilia no trabalho da polícia. E logo, logo a gente vai trazer a informação de que esse suspeito aí, ele foi preso aqui em Três Lagoas, né? Na semana retrasada, nós trouxemos a informação de três lojas, em uma semana só, que foram furtadas aqui no centro de Três Lagoas. E hoje, essa tentativa que aconteceu ontem aqui em Três Lagoas. Mas, vamos falar sobre furto que aconteceu em efetivo. Um outro que aconteceu em uma obra aqui na cidade de Três Lagoas. A polícia foi acionada até o Jardim Alvorada para atender uma ocorrência de furto. Ali está acontecendo uma obra e um rapaz que trabalha nessa obra, ele saiu e acabou deixando o portão aberto. Aí, o ladrão entrou na obra e roubou o martelete dessa obra. Lá também possui imagem de câmera de segurança. Olha só a importância do monitoramento. A imagem de câmera de monitoramento vai auxiliar o trabalho da polícia. E, de acordo com a polícia, já tem essa informação de que é um homem, realmente, que entrou nessa obra e que acabou furtando esse martelete. São dois furtos, na verdade, uma tentativa de furto e também um furto que aconteceu aqui na cidade de Três Lagoas. Ana, daqui a pouquinho, a gente volta para trazer mais informações sobre o setor policial. Eu vou falar sobre uma violência doméstica. Casos que têm crescido aqui em Três Lagoas. Mais uma violência doméstica registrada ontem aqui na cidade de Três Lagoas. Eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. Já o Rodrigo volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e três minutos. A gente fala agora sobre economia, gente. Porque o valor do litro da gasolina sofreu uma nova redução e está mais barato em Três Lagoas se comparado ao que o consumidor vinha pagando em meses anteriores. Com combustível custando menos, gente, trabalhadores como os taxistas, por exemplo, e os motoristas de aplicativos, estão mais satisfeitos. O seu Nilson é taxista em Três Lagoas há sete anos. Nesse tempo, ele já viu muita coisa. Acompanhou o crescimento populacional da cidade. Carregou muitos empresários do aeroporto para importantes reuniões. Mas, mais do que isso, o trabalhador já viu os altos e baixos da nossa economia. Viu o litro da gasolina beirando os nove reais e chegou a repensar a profissão. Aqui para nós, em Três Lagoas, não está muito fácil, não. Deu uma melhorada agora aqui, deu uma baixada um pouco na gasolina, né? Melhorou bem, né? A gente fica com pena dos caminhoneiros, né? Porque para nós a gasolina estava R$ 7,50, hoje nós compra até R$ 5,00. Então, baixou R$ 2,00 e pouco. É bem considerável a baixa que teve, o álcool também. É que o escritório do seu Nilson é o carro que dirige. Tem que estar sempre limpinho, seguro, com óleo em dia e, claro, com o tanque cheio. Do jeito que estava indo aí, agora nós tivemos o benefício do governo, está ajudando os taxistas, né? Está ajudando os caminhoneiros. Para nós, até que ainda ajuda um pouco. Nós temos toda uma despesa, nós pagamos imposto para a prefeitura. Temos os gastos com o poder público, né? Nós temos que andar com o alvará, os impostos. Nós pagamos o imposto todo mês, tem que pagar os impostos. Então, nós temos um custo, pneu, tem que estar o óleo em dia e não fica barato. Hoje a manutenção do carro é muito caro. Em média, ele gasta R$ 100,00 por dia em combustível, que é para rodar, para trabalhar. O mesmo ocorre com a taxista Evelyn. Ela conta que entrou na profissão há seis meses e, com tantos reajustes no preço da gasolina, teve algumas incertezas no início da profissão. O começo foi bem difícil, né? A gente estava com o preço muito alto do combustível. Então, assim, a gente não estava tendo praticamente lucro nenhum. Estávamos trabalhando, até a gente ficou com medo de ter que deixar os carros dentro da garagem, porque não estava dando para trabalhar. Mas agora, com essa redução, está ficando melhor, graças a Deus, né? E melhorando para a gente, melhora para todo mundo, né? Porque começa a economia a girar de novo e fica bom. Gasolina na casa dos quatro e etanol na faixa dos R$ 3,00 o litro. Parece ilusão de ótica, mas não é. Os combustíveis estão, de fato, mais baratos para os motoristas de Três Lagoas. Nas bombas, a gasolina já está custando menos. Em julho deste ano, o combustível bateu patamares nunca antes vistos pelos consumidores. Agora, a mais barata já é encontrada a um valor na faixa dos R$ 4,90. Isso ocorre após a Petrobras ter anunciado uma nova redução em R$ 0,25 nas distribuidoras. O levantamento mais recente, feito pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, mostra que a gasolina era comercializada a um preço médio de R$ 5,35 entre 28 de agosto e 3 de setembro. O litro mais caro foi encontrado a R$ 5,99 e o mais barato a R$ 5,18 entre os postos consultados em Três Lagoas. No entanto, os preços estão ainda menores. Quem percorre pelos postos da cidade e encontra o combustível mais em conta, vale lembrar que os estabelecimentos têm o direito de cobrar valores diferentes conforme a forma de pagamento que o cliente escolhe, desde que os preços sejam facilmente encontrados pelo consumidor. Caso o motorista flagre o descumprimento desta prática, pode acionar o PROCON da cidade por meio do telefone 3929-1819. Agora são 6h48, 6h48, que bom, né, gente, que o combustível apresentou uma redução. Tanto a gasolina quanto o álcool está bem mais barato, né, Antônio Luiz? Não só aqui em Três Lagoas, que vem o estado de São Paulo aqui do outro lado da ponte. A gente sempre faz essa comparação, o álcool lá está 3h68, 3h68, 3h69, tem lugar que está até mais barato ainda. Mas se fizer aquela conversãozinha dos 70%, né, é mais vantajoso colocar álcool. E a gasolina também baixou bem, né, em outros locais tem. Tem lugar que está 4h e pouco, aí você encontra gasolina, 4h e pouco o litro. A gente já chegou a quase 7 reais, né, chegou a 7 reais. Eu abasteci o carro ontem e o fato de estar pagando com cartão, né, a vista, que eu ganhei mais 5%, eu fiquei feliz. Você também não, olha, está barato. Aqui na cidade também em Três Lagoas reduziu bem, né, se comparado ao que estava. Só que tem alguns postos ainda que estão mantendo o preço alto, né. Não querem dar aquele desconto que está previsto, não. Mas em outros locais a gente vê que está bem mais em conta, né. Mas é além do consumo, né, com certeza, né, a virada, a maneira como as pessoas estão se comportando agora com preços combustíveis mais baixos vai fazer também com que esses postos que mantêm um preço elevado vão ter que rever esses custos. Exatamente. Mas por falar, inclusive, em transporte, 6h49, 6h49min, gente, 5 prefeituras de Mato Grosso do Sul, entre elas, Três Lagoas, que oferecem gratuidade no transporte público coletivo para os idosos, vão receber recursos da União agora no dia 30 de setembro, tá. Para todo Mato Grosso do Sul, gente, está previsto aí um repasse de mais de 2 milhões de reais e Três Lagoas vai receber 1 milhão e meio para o transporte público dos passageiros idosos. O recurso será repassado para as empresas que operam o serviço de transporte público nos municípios e foi viabilizado por uma emenda constitucional aprovada em julho deste ano. Em Mato Grosso do Sul, 5 municípios enquadram nas regras para solicitar o subsídio para o transporte coletivo. Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. A previsão é de que os municípios recebam pelo menos 22 milhões de reais. A cidade que receberá o maior valor é a capital Campo Grande, que tem 92 mil idosos e será contemplada com 14 milhões de reais. Para Dourados serão destinados pouco mais de 3 milhões de reais, por ter uma população de 19 mil idosos. Já Três Lagoas, com 9 mil 781 idosos, receberá 1 milhão e meio de reais. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Flávio Tomé, em Três Lagoas os idosos têm utilizado o transporte público. Tem. Antigamente, os idosos entravam pela porta de trás no sistema, então não havia vantagem. Agora, como estão entrando na porta da frente, começou a contar quantos estão utilizando. Tem muitos ainda que não fizeram o cartão, tá? Então, a contagem não está muito precisa. Mas eu acredito que mais uns dois, três meses não vão ter um número exato e eu posso te passar. Quantos utilizam por dia, por mês, certinho. O diretor explica o que é preciso para o idoso ter direito à gratuidade. Todos já no cartão eletrônico, eles têm que ir lá naquele quiosque que foi colocado na praça, ele vai lá, leva seu documento e tira o cartão e ele pode passar, a partir de 65 anos, não paga nada. É isento de tarifa. Segundo o diretor de trânsito, não existe um limite de idosos para serem transportados nos ônibus coletivos. O ônibus pode encher só de idosos, não tem problema nenhum, tá? Todo mundo ganhou a idade. O valor do transporte do idoso entra na conta do transporte público, entra na tarifa dos 4 reais. Entre as lagoas, os passageiros reclamam da demora, da falta de horário disponíveis nos pontos, nos terminais de embarque e desembarque. Eles ficam horas aguardando até a chegada do ônibus. Se era ruim com os ônibus que tinha, agora tá pior, porque não tem horário. Olha da hora, o casal chegou aqui, eu cheguei aqui e eles já estavam. Quantas horas faz que a gente tá aqui? Que hora que era, a senhora chegou aqui? Oito e meia. Oito e meia. Que hora é agora? Mais de três horas esperando. É. E você vai reclamar? A gente vai reclamar pra quem? Não tem pra quem reclamar. Então, o transporte público, ele tá deixando a desejar. Célia Regina reclama ainda da falta de informação dos horários do transporte coletivo nos pontos de ônibus. Deveria ter uma praga com os horários, igual tem lá na praça, porque na praça tem, né? Então, agora você vai, só se a gente tirar uma foto lá e deixando no celular, né? Mas que tá deixando a desejar, tá. A passageira Jeane de Souza Silva tem 73 anos e quase não utiliza o serviço, mas quando precisa, não fica satisfeita. É, de vez em quando é assim mesmo. Tem que ficar esperando. Tem que ficar esperando. Mais de três horas é muita coisa, né? É muito, é muito, muito mesmo. Fica muito difícil, né? Da hora que a gente está aqui, desde as oito e meia eu estou aqui esperando. Você acha que poderia melhorar o serviço? Sim, deveria melhorar. Fica bastante mais fácil pra gente, né? Ainda mais a gente é idoso, né? Mas fica difícil. Seu Mauro de Oliveira Silva também reclama do serviço do transporte público. Ah, o problema é de horário, né? A gente chega na dúvida, às vezes chega com ansia de passar e a gente tá aí. Às vezes é igual a gente tá mais de três horas esperando aqui e até agora nada. É difícil. O transporte público de Três Lagos ficou sem funcionar por um ano devido à pandemia. Em fevereiro, o serviço voltou a funcionar. A empresa Rabone foi contratada pela prefeitura depois que a administração municipal rompeu o contrato com a empresa Viação Três Lagos, que queria receber do município pelo período em que o transporte ficou suspenso devido à pandemia. E de acordo com o diretor de trânsito, aos poucos tem aumentado o número de passageiros. É aumentado o fluxo mês a mês. O transporte retornou em fevereiro. Mês a mês nós estamos vendo um incremento no uso. Julho foi um mês muito fraco por conta que as escolas, que é o grande movimentador do transporte público em Três Lagos, estavam de férias. Mas agosto, que foi um mês cheio, sem nenhum feriado, 31 dias, o movimento já foi bem melhor. Então, gradativamente, está aumentando. A empresa está direto em contato com a gente, dizendo isso. Que mês a mês tem aumentado. Não é o ideal? Não. Está muito longe da quantidade de passageiros para se equilibrar o sistema. Mas tem aumentado. Isso quer dizer que a população começou a procurar. Como a gente sempre disse, para o sistema de Três Lagos funcionar, vai dois, três anos até a população ter a confiança no sistema e começar a usar o sistema de transporte público. Nos próximos dias, Três Lagos terá um novo terminal de embarque e desembarque para passageiros. A Prefeitura finaliza a reforma do antigo barracão da ferrovia na Avenida Rosário Congro, no centro. O terminal da Praça Ramestepte será desativado. Até então, né, gente? O serviço de transporte público em Três Lagos vai receber aí um milhão e meio de reais para o custeio do transporte dos idosos. Em Três Lagos são mais de nove mil idosos. Mas a gente viu aí na reportagem que, infelizmente, o transporte público ainda deixa muito a desejar em Três Lagos. É aquela questão, as pessoas não têm a cultura muito de utilizar o transporte público. Por quê? É o que a gente sempre fala. Porque o transporte público não funciona como deveria. Vocês viram aí os idosos aguardando mais de três horas para a chegada do ônibus, gente. Não tem um horário nesses pontos, né? Eles não sabem que horas que o ônibus passa. Deveria estar nesses pontos aí, ter lá o horário para cada bairro, qual que é a linha, assim como tem no centro da cidade. E esses pontos também poderiam ser um pouco mais melhorados. No calor é quente demais. Então tem que ser mais identificado, tem que ter mais pontos, inclusive, cobertos nos bairros da cidade. A cidade precisa melhorar o serviço do transporte público para que as pessoas tenham o hábito de utilizar. Porque se continuar com esse serviço desse jeito, as pessoas tendo que aguardar três, quatro horas pela chegada de um ônibus, as pessoas não vão usar mesmo. Elas vão a pé, vão de bicicleta, pegam aí um mototáxi, um táxi, um Uber, que vai muito mais rápido do que ficar lá três, quatro horas. Mas quem é idoso ainda fica esperando, porque é mais barato, tem a gratuidade, eles não pagam, outras pessoas pagam quatro reais. Mas quem é mais jovem, tem sua bicicleta, acaba indo de bicicleta, nem espera o transporte público, porque é demorado. Então precisa ser melhorado, tem que incentivar as pessoas a utilizarem o transporte público, ter um serviço a contento, porque realmente compensa. É um serviço bom, que em outros locais é bem utilizado, mas infelizmente em Três Lagos, pela qualidade do serviço, as pessoas acabam não utilizando o transporte público. 6h57, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho notícias do setor policial. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. RCN Notícias Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Daqui a pouquinho a gente vai falar, gente, de um assunto aí bastante preocupante, né? Que é a questão do suicídio. Nós estamos no setembro amarelo. É o mês voltado para a conscientização, para a prevenção contra o suicídio. Daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com a médica psiquiatra, a doutora Priscila. A gente vai abordar esse assunto porque nós vamos ao vivo agora novamente com o Rodrigo Lucas, que tem mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo, é com você. Pois é, Ana. Novamente, bom dia a você. Bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias. Vamos falar agora sobre violência doméstica, viu? Porque a polícia militar foi acionada ontem até o centro de Três Lagoas para atender uma ocorrência de violência doméstica. E são ocorrências que têm crescido muito aqui na cidade de Três Lagoas, né? De acordo com a vítima, ela estava ali na praça pública, no bairro Vila Verde, com seu filho, quando o seu ex-marido ligou para ela perguntando onde ela estava. Ela falou, olha, estou aqui na praça e tal. De repente, o seu ex-marido já apareceu na praça com o carro e tentou atropelar ela e o filho dela. Ela ficou assustada e quando ela se assustou, o marido já desceu do carro e começou a desferir socos, chutes com ela. E aí ela tentou correr, não conseguiu, né? Ele só parou de agredir ela quando um homem que estava passando com outro veículo pelo local foi até lá e aí ele se sentiu acuado e acabou parando de bater nela, né? Mas são ocorrências que estão acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas de violência doméstica. Cresceu o índice, inclusive nós falamos com a delegada da Dan aqui da cidade de Três Lagoas, a doutora Nelly, que trouxe pra gente esses dados falando justamente sobre isso, né? Esses casos que levantam a atenção da polícia. E você, mulher, que está aí acompanhando a gente, que está sendo vítima de violência doméstica, tem que denunciar, tem que procurar a delegacia da mulher aqui de Três Lagoas pra que a polícia possa ir, então, até esses indivíduos, esses homens que estão praticando esse tipo de agressão e pra que a polícia fique ciente e prenda. Na medida do possível aí, procurar a polícia e fazer uma medida protetiva. O pessoal acha que a medida protetiva não ajuda, né, Ana? Mas a medida protetiva, ela ajuda muito. Então, é importante que você, mulher, tome cuidado, é importante que você, mulher, denuncie e, se possível, faça a medida protetiva, que só assim a gente vai diminuir esses índices de violência doméstica que estão crescendo cada dia mais aqui em Três Lagoas. Ana, eu volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Obrigada pela tua participação. E agora, em a pouco, o Rodrigo Lucas falou de uma tentativa de furto, né, na área central da cidade. A gente, inclusive, recebeu imagens aí da loja que foi alvo de bandidos novamente, né, gente? Olha aí o que fizeram novamente nesta loja na área central de Três Lagoas. Quebraram a vidraça dessa loja que, de acordo aqui com o proprietário, nove vezes, nove vezes, essa loja no centro da cidade foi alvo aí de bandidos, né? Pela quinta vez que visitam a loja, na verdade, pela quinta vez que visitam a loja, segundo, em nove meses, em nove meses, gente. Cinco vezes essa loja foi alvo aí de arrombamento, né? Quebraram lá a vidraça dessa loja que fica na rua Oscar Guimarães. Dessa vez foi só o prejuízo do vidro, segundo o empresário. Não levaram nada, pois o alarme disparou. Foi o que o Rodrigo Lucas falou agora em pouco, conforme está no boletim de ocorrência. Mas olha só, gente, a quinta vez e a segunda em nove meses, né? Cinco vezes, na verdade, então, essa loja foi alvo de bandidos e a segunda vez em nove meses, fazendo a correção aqui, que essa loja teve a vidraça arrombada. Gente, já pensou? Olha o prejuízo para o comerciante, né? Ninguém aguenta mais essa onda de furto na área central da cidade. Nós falamos aqui, anteontem, do Shopping Center de Três Lagoas, né? Que lá também está uma onda de furtos, uma quadrilha, pessoas adentrando lojas, furtando. Não tem segurança no Shopping Center de Três Lagoas. Agora aí no centro da cidade também quebram a vidraça, furtam produtos. Já não está fácil para o comerciante manter o seu estabelecimento aberto, né? São impostos, é aluguel, tudo caro, tudo tão difícil, encargos trabalhistas. Tem que pagar funcionário e aí vem os bandidos, ladrões, quebram vidraça, levam os produtos. Imagina o quanto que custa um vidro desse, gente? Atenção, polícia militar, né? É importante reforçar a segurança na área central. Inclusive, essas câmaras de monitoramento, gente, está funcionando essas câmaras ainda? Como que está a situação dessas câmaras de monitoramento? Foi investido um valor altíssimo por parte da Petrobras, né? Sistema de monitoramento, 24 horas, em tempo real. E aí, continua do mesmo jeito? A criminalidade está ajudando ou não está? Essas câmaras estão funcionando? Afinal, a polícia militar precisa dar uma resposta para isso também. O comando, o segundo batalhão da polícia militar, porque ninguém aguenta mais esses furtos, não, na área central. Agora são 7h05, agora 7h05, Antônio Luiz, vamos falando da promoção agora Pix Verde Amarelo, porque amanhã, sexta-feira, amanhã é dia de sortear R$ 500,00, Antônio Luiz. Eita, eita, e é bom, hein? Começar um mês aí com essa ajuda extra aí. Então, já sabe, para participar é muito simples. É só você fazer as suas compras nas empresas que fazem parte da promoção Pix Verde Amarelo. Você já recebe um cupom virtual e concorre a R$ 500,00. Aliás, o vendedor também concorre a R$ 200,00. É, já são aí R$ 700,00 nessa promoção. E tem mais R$ 500,00. R$ 500,00 para você que participa aqui através do 999840163. Você recebe um link, preenche o formulário e coloca a senha que vai ser perguntada. Você coloca lá, Rio Piscinas. Pronto, você também já está apto a concorrer a R$ 500,00, sorteio que acontece amanhã, sexta-feira, aqui no TVC Agora. Então, participa. Só tem uma chance de você não ganhar. Sabe qual é? Não participando da promoção. Não vai deixar isso passar assim, né? Abrancas nuvens, né, Ana? Não dá, né? Exatamente. Vamos perder um plus aí no orçamento. Poxa vida, aqui então ajuda, né? Ou se ajuda, hein? Hã? Bom. Sete horas e sete minutos agora. Sete e sete. Bora participar? A gente faz assim. Manda um oi, um bom dia para o WhatsApp da cultura. Você vai receber um link. Vai preencher esse link. É facinho. Coloca o teu nome. É data de nascimento. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas e você vai estar concorrendo a 500 reais amanhã. Boa sorte para todos. E no final do RCN Notícias de hoje, vamos fazer o sorteio da pessoa, né? Que vai para a final amanhã. Quem sabe você poderá ser o sortudo ou a sortuda. Sete e sete. Eu quero agradecer a audiência do pessoal que está aqui nas redes sociais, interagindo com a gente, mandando o seu bom dia. Muito obrigada ao Sandro César, o Marcos do Show na audiência. O Luiz Benites Alcântara, a Miria Bazé Santana também na audiência, Marina Gomes Rosa, Ivanilda Gomes também na audiência, Cris Oliveira Simões. Cris, bom dia. Obrigada pela audiência. O Mauro Divino, a Sueli também na audiência, o José Andréia da Silva também está aqui comigo, a Lúcia Rodrigues também na audiência, a Regina Benedita também na sintonia, a vereadora Sirlene dos Santos, né, vereadora? Bom dia, viu? Muito obrigada pela audiência. O Rodinei Gaspar também na sintonia, a Ana Dias também está aqui comigo, o Olinto Ferreira, o Marcos do Show, a Vanessa Aguiar, a Lúcia Rosa também na audiência, o Alexandre Garcia na sintonia, o professor Vitor Wagner. Bom dia, viu, professor? Muito obrigada pela audiência. O Marcos do Show, a Josemara Gabiatti, né, também na audiência. Bom dia, viu, Josemara? Muito obrigada pela audiência. Ela está dizendo que é quinta com cara de segunda, verdade, viu? Ferreado no meio da semana, né, Josemara? Dá nisso, né? A gente fica meio que perdido, né? Mas é quinta-feira já, gente, véspera de sexta, final de semana chegando de novo. Domingos Andrade também na audiência, a Sônia Mussonho também na sintonia, a Noemi Medeiros, bom dia, lindona, obrigada pela audiência, viu? A Veridiana Pereira também na sintonia, obrigada a todos vocês, viu, gente? Agora são sete e nove, sete horas e nove minutos. A gente vai falando agora sobre as eleições, né, porque próximo mês, gente, já é dia da gente escolher aí os nossos representantes para a presidência da República, governo do Estado, para o Senado, os nossos deputados estadual, federal e senador. E as urnas eletrônicas, gente, que serão utilizadas aí no dia 2 de outubro, já estão passando por vários testes para evitar que aconteça algo de errado. A reportagem é do Israel Espíndola. Em Três Lagoas, são duas zonas eleitorais e para que nada aconteça de errado no dia do pleito, todas as urnas estão sendo testadas. O teste simula uma votação normal e leva em consideração as circunstâncias que pode ocorrer durante o pleito. Como explica Vanessa Barroso, chefe do cartório da nona zona eleitoral em Três Lagoas. São o que a gente chama de testes exaustivos para procurar defeitos, né, eventuais defeitos. Se ela apresentar algum defeito, a gente separa essa urna e o tribunal troca ela para nós. A gente vai fazer esses testes para elas estarem prontas já para o dia em que a gente for dar a carga, né? Fazer a carga e lacração, que é quando a gente faz a auditoria, coloca os programas que vão rodar nessas urnas e deixa elas preparadas para entrega aos presidentes de mesa na véspera do pleito. Aqui em Três Lagoas, 370 urnas eletrônicas estarão disponíveis para o dia da eleição. Vale lembrar que no dia 2 de outubro você pode votar das 7 da manhã até as 16 horas. Por isso é imprescindível que você leve uma colinha. O Tribunal Superior Eleitoral ampliou a quantidade de urnas que passarão pelo teste de integridade para aumentar o alcance, a visibilidade e a transparência do processo eleitoral. Em Três Lagoas, duas zonas eleitorais são responsáveis por 31 locais de votação. No dia 2 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições 2022, estarão disponíveis 370 urnas. São quase 400 urnas, porque cada uma das zonas tem cerca de 160 sessões, então somando essas duas, mas as de contingência são quase 400 urnas aqui no município de Três Lagoas. O teste simula no dia de votação para todas as pessoas, inclusive para as pessoas com alguma deficiência. No dia 22 de setembro acontece a carga com os nomes de todos os candidatos. A ordem de votação é essa. Deputado Federal é o primeiro cargo a ser votado, que tem quatro dígitos, representando o número do candidato. Deputado Estadual vem na sequência com cinco dígitos. Senador, o eleitor deve declarar três dígitos. Governador, vice-governador, dois dígitos. E finaliza com presidente e vice-presidente da República, também dois dígitos. Por isso é importante o eleitor levar uma colinha, já que o uso do celular está proibido na hora de votar. Sim, a cola é fundamental. Levar a cola já na ordem de votação, porque tem aquela preferência do eleitor de ir pela manhã, aí fila, vários cargos, cinco cargos para votar, a gente vota pelo número. Ficar procurando ali na hora é muito difícil. Então, ao longo da campanha, já vamos anotando o número dos candidatos. Procura se informar da ordem certinha para levar já a colinha e facilitar o fluxo de votação. Importante, né, gente? Para evitar tumulto, porque são muitos candidatos, então a colinha está autorizada. Celular, não. Até para evitar o que a gente viu na eleição passada, pessoas fazendo selfie na cabine de votação, aí não dá, né, gente? E por falar em eleição, 7 horas e 13 minutos, 7 e 13, impedir a propagação de dados falsos em meio à disputa eleitoral é um dos pilares necessários para a realização de um pleito limpo em outubro. Quem nunca recebeu uma notícia falsa? Principalmente neste período eleitoral. A vendedora Edilene da Cruz Dia já recebeu muitas fake news, mas ela sabe apurar quando é notícia falsa ou verdadeira. Recebe, né, bastante link, as pessoas compartilham, né? E o que você acha dessas notícias falsas e como você faz para saber se a notícia é verdadeira ou não? A gente tem que checar a fonte, né, quem compartilhou, quem soltou a notícia, tem que saber se é verdadeira ou não. Daí você vai a fundo, Google, né, dá um Google o que você acha. A cuidadora de idosos, Cristiane Silva Pereira, gosta de receber informações, né, Cristiane? Mais as verdadeiras. Correto, a gente gosta de receber as notícias na casa da gente. Agora as falsas a gente só lamenta, né, infelizmente. E como você distingue, Cristiane, uma notícia se é falsa ou verdadeira? É, porque quando é verdadeira, assim, outras pessoas comentam, né, e já falsos hoje já falam, não, isso aí é tudo fake. Então distinguimos uma da outra. Exatamente. Pois é, mas às vezes nem todo mundo checa a informação para saber a veracidade e repassam as fake news para outras pessoas. Mas na hora de se informar, o cidadão deve levar em consideração fontes oficiais e confiáveis. Conforme destaca o promotor de justiça eleitoral, Moisés Casaroto, que alerta que quem difunde fake news poderá ser responsabilizado por crimes. A fake news é uma realidade, né, o TSE tem um trabalho muito forte de conscientização. O primeiro ponto da fake news é a conscientização, mostrar a população, e eu acho que isso está bem difundido, que é a fake news. Então quanto mais fake news tem, mais fica claro que é a possibilidade de mentiras. Então a gente vai corrigindo. Tem agência de secar, já imprensa é muito importante, vocês como imprensa qualificado, como imprensa que sempre faz seleção das matérias e diz o que é verdade ou mentira, primeiro é buscar informação. Quando chegar qualquer coisa nos telefones ou nas redes sociais, primeiro pesquise imprensa que você conhece, você confia, você sabe que está há anos aí, tem jornalistas que fazem a seleção e você vai saber se a verdade é mentira. Para além disso, também existem algumas questões criminosas. E quando se ultrapassa muito o limite, vai para enfrentar a honra, a imagem ou divulgar fatos sabedemente inverídicos, aí o Ministério Público tem acionado a polícia para punir os responsáveis. Agora, isso está mais vinculado aqui, as candidaturas, as assessorias, os caras dos cabos eleitorais e realmente as pessoas que comandam a campanha, porque esses realmente são sabidamente os beneficiados da situação. Porque às vezes chega no telefone de uma pessoa e até tem dúvida se a verdade é mentira, ela repassa. Então não é na dúvida, mas sim as pessoas que realmente produzem essas fake news, repassam de forma doló, a gente fala maliciosamente, de forma intencional para realmente influir no eleitoral. Então, naturalmente, claro que alguma pessoa desavisada, que eventualmente não sabe se a verdade é mentira e está passando, não é essa a criminosa. Quem é criminoso? Quem produz? Quem passa? Sabidamente, naturalmente o partido, os candidatos, eles têm obrigação de checar, divulgar a informação do seu lado adversário. Está na lei que eles têm obrigação de que eles têm que dar a informação completa e correta em relação aos seus adversários. Claro que podem criticar e elogiar a vontade. A crítica, mesmo que áspera e dura, pode ser estar no poder público, ter o ônus e o bônus da situação. O que não pode é ultrapassar esse limite, que é ofender a honra, a imagem das pessoas ou divulgar fatos sabedamente e verídicos. E é bom que se diga também, isso não é uma questão só do eleitoral, isso vale no dia a dia. Nosso Código Penal, desde a década de 40, não pode fazer calúnia, injúria e difamação. Isso é uma questão do nosso dia a dia. E não é porque é eleição que vai mudar, vai continuar exatamente igual. Pessoas que ultrapassam o limite, se constatado que realmente, de forma maliciosa, dolosamente, estão fazendo isso, são punidas tranquilamente. Está aí, né, gente? O alerta, atenção, viu? Espalhar, repassar notícias falsas é crime. Você pode responder por injúria e difamação. E não é só em relação à campanha eleitoral, não. Então, muito cuidado ao usar as redes sociais. E tem que ficar atento mesmo. Mas, infelizmente, nesse período de campanha eleitoral, o que surge de fake news, de notícias falsas, não está escrito, né? Então, olha bem, não acredita em tudo que você recebe no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, enfim. Tem que checar a fonte, tem que verificar a veracidade, se a notícia, se a informação, ela procede ou não. 7 horas e 17 minutos, 7 e 17, já já a gente volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil. Nova opção, materiais de construção. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Vidrobox, há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Agora, 7 horas e 20 minutos. Quando você vai construir, quando você vai reformar, você precisa de um parceiro. Sabe que bom parceiro é para isso? É a estoque materiais de construção. Afinal de contas, construir é muito mais do que vender os produtos aí para a sua construção, para a sua reforma. Para estoque materiais de construção, construir é participar, é estar aí a seu lado e em todos os momentos. E na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, para a sua construção, para a sua reforma e sempre com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, na Capitão Olímpico Mancini, 3.565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Agora são 7 horas e 21 minutos. 7 e 21. Gente, na sessão desta semana da Câmara de Vereadores, a vereadora Evalda Reis, ela usou a tribuna para falar sobre o setembro amarelo, que é o mês voltado para a conscientização contra o suicídio. Infelizmente, muitos casos de suicídio sendo registrados em todo o Brasil, aqui em Três Lagoas também. Já tivemos oito casos registrados somente neste ano. E a vereadora Evalda falou um pouquinho, então, sobre este mês e o que ela entende que é preciso ser feito também para ajudar no combate ao suicídio. Sim, é um dever, é uma responsabilidade de todos nós, como agentes públicos e fazedores de leis, estamos aí para dar uma atenção especial e chamar a atenção da população para essa questão, que é uma questão muito importante neste momento, pelo afastamento, isolamento social que a pandemia nos colocou. Isso trouxe muito distanciamento. E as pessoas estão sofrendo, estão com dor. Mas que dor é essa? E para isso, para descobrir, o que nós precisamos? Ouvir, dar atenção. Enquanto coordenadora e professora dentro da BB Comunidade, a minha porta era aberta, principalmente para os adolescentes, principalmente para aquele que eu vi de cabecinha um pouco baixa, ou vem aqui, vamos conversar um pouco, o que está acontecendo? Então, hoje, a gente percebe isso. Há essa necessidade. Eu conclamo aqui o poder público, a sociedade, mas em especial o poder público, que precisa dar mais uma atenção dentro das salas de aula. O psicólogo, ele precisa estar lá na escola, diariamente, observando políticas públicas de diagnóstico e tratamento para a depressão. É, está aí a vereadora Evalda Reis falando sobre o setembro amarelo, né? Ela pedindo mais políticas públicas para evitar esses casos. E para a gente falar justamente sobre isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Priscila Raquel Neves, é médica psiquiatra, porque a gente, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza a campanha Setembro Amarelo, que tem como foco a prevenção do suicídio. No próximo dia 10, agora de setembro, inclusive, acontece o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E dados divulgados em julho deste ano pelo DataSus apontam, gente, que o número de casos de suicídio no Brasil subiu de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos, resultando em mais de um suicídio cometido a cada hora, sem contar os casos que não são notificados. Doutora Priscila, bom dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, mas que se faz tão necessário nesse momento em que o Brasil, o mundo, registra muitos casos. Bom dia para a senhora. Bom dia. Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês para a gente trabalhar esse mês de setembro como um mês de a gente valorizar a vida. Então, quando a gente fala de prevenção de suicídio, eu prefiro a gente focar principalmente na valorização à vida. É um mês que a gente precisa investir na nossa saúde mental, parar para refletir que precisamos investir na saúde mental justamente para que a vida seja valorizada, seja investida, para que os nossos dias sejam mais leves e que, se porventura a gente tenha adoecido, a gente possa buscar ajuda para que um extremo não chegue a acontecer. O que tem sido feito, doutora, aqui em Três Lagoas, na rede pública, justamente para isso, para essa valorização da vida? Então, nosso município tem se empenhado muito em investir nessa questão de saúde mental. Hoje, a Prefeitura de Três Lagoas redirecionou os atendimentos à saúde mental. Em cada unidade básica de Três Lagoas, hoje existe um profissional de saúde mental específico só para acolhimento na área de saúde mental. Então, ele está ali específico para isso. Então, se um paciente chega num posto de saúde com essa demanda psíquica, ele é direcionado para esse profissional. Esse profissional vai acolher esse paciente e vai direcionar esse paciente. Esse paciente vai continuar na atenção básica com o médico clínico, vai ser direcionado só para um setor de psicologia, vai ser direcionado para um CAPS 2, onde são atendidos pacientes mais graves na área de saúde mental, vai ser direcionado para o ambulatório de saúde mental, para o CAPS AD. Então, assim, ele vai acolher e direcionar. Então, isso tem sido uma preocupação em relação à saúde mental com a nossa cidade. Então, quer dizer que hoje todos os postos de saúde contam com o profissional? Todos, todos hoje contam. Preparado para isso? Preparado para isso. Então, se você está em algum sofrimento mental ou conhece alguém, algum familiar, é importante que você busque ajuda, né? E procurando um posto de saúde, você vai conseguir ser acolhido. É porque muitas pessoas têm colocado, ah, mas se demora para se conseguir uma consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, para ter esse atendimento. Mas no posto de saúde, ele não faz todo esse tratamento já, né, doutora? É porque hoje, e já existe esse profissional específico, porque aí o que ele faz? Ele escuta esse paciente e já direciona para o setor que ele deve ser direcionado. Então, dependendo da gravidade, existe uma escala de gravidade. E aí, ele consegue ou não estar na lista, vamos dizer assim, mais rápido ou não, dependendo da gravidade. Igual, por exemplo, quando você vai na UPA, se o seu caso é mais grave, você não vai ficar esperando ali, né, com uma pressão 20 por 12, por exemplo, né? Então, existe toda uma escala de gravidade e esses profissionais são treinados para fazer esse direcionamento. E como que tem sido em Três Lagoas? Houve um aumento, uma procura aumentou nos postos de saúde, enfim, as pessoas em busca de ajuda, de algum apoio, doutora? Olha, a gente tem que entender que não só em Três Lagoas, né? O mundo hoje, frente a todo o estilo de vida que nós temos levado, tem adoecido psiquicamente com mais facilidade. Hoje, nós temos que trabalhar essa desconcretização de que psiquiatra e psicólogo é coisa de doido, por exemplo, né? E nós temos que entender que se você percebe que você não está bem, você tem que procurar uma ajuda, né? Então, tem aumentado porque o preconceito tem reduzido. Então, isso leva as pessoas a procurarem mais. Mas ainda tem muito isso, as pessoas que acham que psiquiatra é coisa de doido. Sim, tem, tem. E tem muita gente que, às vezes, não apoia o paciente que está sofrendo, acha que é frescura, acha que é bobagem e não valoriza as emoções, o sentimento da pessoa, né? E nós precisamos valorizar, né? Valorizar o quê? Uma mudança de comportamento, um isolamento social, a tristeza, uma perda de peso importante, a pessoa acaba deixando de ir alguns dias no trabalho, ou vai no trabalho e você percebe que ela já não é mais a mesma. Então, nós começamos a observar várias alterações no comportamento da pessoa que são sinais que ela não está bem, ela precisa ser ajudada, né? Então, nós também temos que ter atenção. Mês de setembro também é um mês para a gente dar um clique aí e falar assim, opa, vamos ter atenção para quem caminha conosco, do nosso lado, todos os dias e, às vezes, não está bem e está precisando ser ajudado. As pessoas têm essa dificuldade para perceber isso, quando alguém está realmente precisando de ajuda ou está num quadro de depressão, doutora? O egoísmo, a rotina, a correria não nos faz olhar um para o outro. E não é olhar um para o outro assim, oi, tudo bem? Tudo e você? Não é isso, é um tudo bem de verdade, né? Às vezes, quando alguém pergunta assim, você está bem? E um responde, não, eu não estou. Às vezes, a pessoa não sabe nem escutar isso, né? E não sabe o que faz com isso. Mas nós temos que criar o hábito de ouvir e cuidar um dos outros. Doutora, e o porquê que tem aumentado muitos casos de suicídio com pessoas jovens? A gente viu um levantamento aí mostrando justamente isso. Recentemente, na semana passada, nós tivemos aí uma criança que cometeu suicídio. A gente não divulga casos de suicídio aqui, mas só para relatar esse fato que tem acontecido, por que que as crianças, os jovens têm tirado a própria vida? Na realidade, todos estão suscetíveis ao sofrimento. Crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, todos nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos ao adoecimento mental, ao sofrimento mental, né? Então, não escolhe a idade, né? Por isso que nós temos que valorizar as emoções e os sentimentos de todos nós. Muitas pessoas colocam assim, ah, mas é frescura, porque na minha época era assim, a criança ficava, não, todo mundo trabalhava. Não é isso, doutora. O tempo mudou, é diferente. Sim, é diferente e a gente precisa prestar atenção, sim, e cuidar das pessoas que estão conosco. Prestar atenção, observar e levar para um atendimento na área de saúde mental. As redes sociais contribuem, têm contribuído para esse aumento de casos de pessoas sofrendo, cometem suicídio ou não, doutora? Eu acho que estar muito nesse mundo virtual, ele nos afasta desse mundo físico, né? Essa realidade de contato. E o contato, estar com pessoas fisicamente, é um fator de proteção para o adoecimento psíquico. Então, se você fica só nesse mundo virtual, ele coopera, sim, para um desgaste psicológico e favorece, sim, o adoecimento psíquico. Até porque, no mundo virtual, você consegue viver uma coisa que, às vezes, não é tão verdadeira. Uma ilusão, né, doutora? Uma ilusão. A gente vê as redes sociais mesmo, um Facebook, um Instagram, por exemplo. Às vezes, a gente posta só coisas lindas, maravilhosas. Acha que a vida é assim, né? A vida é assim e a vida não é. Todo mundo sofre, todo mundo tem problema e todo mundo tem dificuldade. Pois é, e muitas pessoas querendo viver aquilo que o outro está vivendo na rede social e isso acaba, às vezes, afetando também, né? Sim. Poucos postam a realidade ali, né? É. É um mundo muito lindo, né? Tem que tomar cuidado, né, doutora? Nas escolas, igual a vereadora Evalda falou, né? Da importância de se ter um profissional, de ter esse acompanhamento com os alunos. Isso acontece? A senhora entende que isso seria importante também? Olha, eu sei que muitas escolas já estão inserindo aí no seu rol de profissionais um psicólogo, né? Pra estar trabalhando com algumas crianças, porque eu creio que os professores é os que acabam tendo contato direto com os seus próprios alunos, né? E aí eles têm esse olhar diferenciado e eles precisam ter pra onde encaminhar. Eles precisam ser amparados aí e ter uma referência. Às vezes, não consegue ter uma psicóloga em cada escola, mas que, então, tenha referência correta pra onde encaminhar essa criança e essa família. Porque nós precisamos entender que toda criança, ela é fruto de uma família. Então, não adianta a gente só pensar na criança. A gente tem que pensar na família que ela está inserida. Então, ela está ali, ela só está sendo uma pontinha, às vezes, de um iceberg que está bem grandão na casa dela. Doutora, o que que acontece? O que que leva a pessoa a tirar a própria vida? Por que que as pessoas cometem o suicídio? Nós temos que entender que, na grande maioria das vezes, a pessoa, ela está doente psiquicamente, né? Ao ponto de pensar nesse extremo. O instinto de todos nós, ao nascer, é a vida. Quando nós nascemos, o que que a gente faz? Puxa um fôlego, não foi? Não é um instinto ali pra você conseguir nascer? Isso é um instinto. Ninguém fala pra criança, você precisa respirar neste momento. É um instinto, né? Então, o instinto nosso é a vida. Se a pessoa chega num momento e que ela prefere morrer, é porque ela não está bem. Ela está doente. Por isso que ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Pois é, e a gente vê que, infelizmente, também não tem classe social. A gente já viu o caso de pessoas bem-sucedidas, cheias de amigos, pessoas jovens, tirando a própria vida. Vai desde o rico, do pobre. E realmente não tem uma classe social, né, doutora? Sim, justamente. Todos nós estamos suscetíveis ao adoecimento. E pra esse mês aqui em Três Lagos, o que mais que está previsto de ações, doutora? Olha, nós temos trabalhado, assim, nós estamos com uma agenda bem cheia, né? Desde ações em empresas, na saúde mesmo, nos setores da saúde, nas escolas. Então, assim, nós estamos com bastante planejamento pra esse mês. Nós estamos bem carregados aí de planejamento. E eu fico feliz, porque cada ano que passa, as pessoas têm encarado isso com mais seriedade. E o que é mais importante, a gente pensar no setembro amarelo como um mês de valorização à vida. Eu acho que isso é tudo. Exato. Doutora, depois da pandemia, aumentou o número de pessoas procurando, os profissionais procurando vocês em busca de ajuda? Houve um aumento de problemas psicológicos, enfim, psiquiátricos ou não? Sim, houve. E por diversos fatores, né? Desde o isolamento, e aí agora é o retorno, né? Para viver em sociedade. A dificuldade também de muitas crianças que ficaram afastadas da escola e agora estão com dificuldades escolares, por exemplo, no aprendizado. Dificuldades, desde o abuso de álcool por ficar muito em casa, muitas famílias adoeceram, a agressão doméstica aumentou, a fobia social aumentou, a fobia, o medo de adoecer aumentou. Então, assim, realmente tem aumentado. Eu acho que todas as coisas que nós temos vivido nos últimos tempos têm colaborado para o adoecimento psíquico. Com certeza, a questão econômica também, dificuldade, muitas pessoas passando dificuldade, tudo isso contribui, né, doutora? Sim, a questão das famílias em si, né? A desestruturação familiar, né? Isso colabora também, a gente tem percebido que cada ano que passa, essa questão de família não tem sido mais tão sólida. Isso reflete nas crianças que viram adolescentes, que viram adultos, né? Exatamente. E que têm emoções e que têm vida psíquica. Você não entende que a religião, doutora, buscar as igrejas, enfim, a fé, se apegar mais com Deus, isso ajuda, colabora, doutora? Olha, existem estudos que comprovam que pessoas que têm fé e que vivem em igreja, pelo fato de viverem em comunidade com pessoas, elas conseguem melhorar mais rápido, né, psiquicamente falando, frente a uma doença mental, do que outras que não têm fé e vivem isoladas. A senhora defende ainda o uso de medicamentos, né? Porque tem muitas pessoas que falam, ah, não, eu não vou lá no psiquiatra, eles vão me receitar medicamento pra ficar dormindo, enfim, pra acalmar. A senhora defende o uso do medicamento, de que maneira, e houve um aumento de pessoas tomando medicamentos por conta desses problemas? É, nós temos que entender que não é todo caso que precisa de medicação. Não adianta a gente querer tratar uma tristeza, um luto, uma perda, uma fase difícil da vida com remédio, não é assim, né? Por isso que você precisa procurar um profissional de saúde mental que vai te ouvir e vai ver se vai realmente ter essa necessidade ou não de uso de medicação. Então, nós temos que ter cuidado porque, às vezes, por exemplo, uma família passa por uma perda importante, uma tragédia. Não necessariamente você precisa medicar isso. Você concorda que é óbvio que essa família vai sofrer e você precisa permitir esse tempo de elaboração de luto pra essa pessoa? Nós não podemos sair medicando tudo, tá? Então, a medicação, ela é utilizada quando necessário e quem vai indicar isso vai ser um profissional. E outra coisa, vai indicar a forma correta de usar a medicação e pelo tempo correto, né? Não é o uso... Por isso que os remédios controlados são controlados, né? Precisam de receita, porque o médico sabe por quanto tempo o paciente tem que usar a medicação. Muitos pacientes, às vezes, pegam receitas aí, né? E vão levando o tratamento da forma que eles acham, né? E isso não é a forma correta. Pelo contrário, isso acaba prejudicando o paciente. O paciente tem que se permitir ser cuidado por um profissional de referência. Exato, até pra não ter uma dependência, você ficar dependendo daquele medicamento por essa vida. É muito comum as pessoas, ah, eu tomo tal remédio, então vou começar a tomar também, eu estou com ansiedade. A pessoa, por conta própria, vai lá, consegue esse medicamento. Não é o correto, o aconselhável, né, doutora? Não é o correto e por isso que as medicações, elas são controladas. Precisam de receitas pra ser compradas ou pra conseguir, por exemplo, num posto de saúde. Então, existe um controle especial. Se existe esse controle, é pra gerar alguma reflexão em nós, né? Pois é, eu ouvi até uma reportagem outro dia, nacional, que mostrou justamente isso. Que houve um aumento de pessoas tomando medicamentos controlados por conta desses problemas que a senhora mencionou, doutora? Esse aumento? Sim. Nós temos que entender que as pessoas têm adoecido mais, elas têm procurado mais, né? E o uso indiscriminado também de medicação tem aumentado. Então, nós temos que pensar em tudo isso que colabora pro aumento do uso de medicações. Mas, eu acho que o paciente se submetendo a um profissional que cuida, que está ali como referência pra ele, ele precisa confiar no tratamento que tem começo, meio e dependendo da patologia específica, haverá fim, né? Então, cada caso é um caso. A gente tem que olhar o paciente como um caso individual, né? Como algo único mesmo, né? Uma pessoa única. E o tratamento é assim, individualizado. No caso, as pessoas que vão procurar vocês, os profissionais, as unidades de saúde, os profissionais atendem desde criança até os adultos, idosos, doutora? Sim, sim. É o mesmo profissional pra todos? Bom, qual é o recado, então, doutora Priscila, que a senhora deixa pras pessoas, pras sociedades? A gente sabe o quanto a gente está nos ouvindo agora, deve ter, né, enfim, passado na sua cabeça. Eu estou passando por esse problema nesse momento, conheço alguém que está passando por esse momento. Qual é o seu recado nesse mês, que é voltado justamente pra gente debater, falar sobre isso? Bom, o meu recado é, aprenda a pedir ajuda se você não está bem, né? Se permita ser cuidado e passar momentos difíceis também e procurar um profissional específico pra te ajudar. Tudo pode se tornar mais leve, o tempo de sofrimento pode ser encurtado e pessoas precisam de pessoas. Não adianta a gente querer se isolar e sozinhos tentar superar tudo. Nós precisamos ser ajudados. E outro, se você tem visto que alguém que caminha com você não está bem, leve essa pessoa também pra receber um atendimento, pra receber cuidados, pra que um extremo não venha a acontecer. E pra que esse tempo de sofrimento possa ser abreviado com um tratamento adequado. E pra que a pessoa viva dias melhores. Verdade, quando alguém fala, ah, vou tirar minha própria vida com vontade, que alguém não ache que isso é frescura. Quando alguém fala, estou com depressão, que não ache isso que é frescura, né, doutora? Justamente. Nós temos que valorizar a vida, valorizar o próximo, olhar realmente um para os outros, né? Não nessa vida superficial, de egoísmo, cada um na sua rotina, na sua loucura. Nós precisamos parar e olhar pro próximo. Com certeza. Bela mensagem nessa manhã. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês. Obrigada. Tá aí, gente. Hoje a gente conversou com a doutora Priscila Raquel Neves, que é médica psiquiátrica do SUS aqui de Três Lagoas, né? Falando, então, um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? O recado importante da doutora. Se você conhece alguém que está com problema, ajude essa pessoa estendo a mão, tem os profissionais médicos nas unidades de saúde, não tenha vergonha de pedir ajuda. 7h42, o Rodrigo tá aí? Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas? Porque agora, em pouco, nós falamos de uma loja que foi arrombada no centro da cidade. Rodrigo Lucas, realmente, mais uma loja-alvo de bandidos aqui em Três Lagoas. Bom dia novamente pra você. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você. Bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias. Mais uma vez os bandidos agindo aqui no comércio de Três Lagoas. Como eu falei, né, a primeira vez que nós entramos aqui, a semana passada nós trouxemos a informação Três lojas em menos de uma semana. E mais uma loja, dessa vez aqui na Oscar Guimarães, onde nós estamos. Prejuízo aí de cerca de R$ 2.500,00 pro proprietário dessa loja. Vou pedir pra que o Eds filme aqui pra gente, ó. Ele acabou não conseguindo entrar na loja. Ele quebrou a vitrine da loja, como você vai vendo, a porta da loja. E só não entrou porque o alarme disparou. Inclusive, há imagens de câmeras de segurança que flagraram toda a ação desse suspeito. As imagens vão ser entregues, então, pra polícia, pra que a polícia possa apurar realmente e possa chegar, de fato, no autor desse crime, né. O que acontece é que os comerciantes, eles estão se sentindo inseguros, né. Tava conversando há pouco com o proprietário da loja, que decidiu não gravar a matéria com a gente, mas disse que é complicado. Em nove meses, a segunda vez que ele é visitado, entre aspas, aqui, nesse ponto, nesta loja aqui onde nós estamos. Complicado, né. A segurança que os comerciantes pedem pra que a polícia reforce um pouquinho mais o policiamento aqui no centro da cidade. A gente sabe que o efetivo é pequeno, né. A polícia faz o trabalho dela, mas não dá conta, né, da demanda aqui no comércio de Três Lagoas. Inclusive, nós vamos falar com o comandante, o comandante Marcos, pra trazer a informação de como tá sendo feito novamente esse patrulhamento aqui no comércio de Três Lagoas. E mais informações a gente traz pra você no Pulseiro de Prata logo mais às 12 horas e 30 minutos. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Lamentável, né, gente, esse caso. É o que nós falamos aqui. Atenção, polícia militar tem que reforçar a segurança na área central da cidade. Aliás, na cidade como um todo. 7h44 agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais informações. Apoio, hospital auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa Grupo, a RCN marca mais um golaço de promoção. São Pix, verde e amarelo. Verde e dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Autopeças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Três Lagoas Solar. Pet Pesca. Estoque materiais de construção. Pet dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. 7h46 agora, 7 horas e 46 minutos. Vamos agora com a participação do Bruno. Bruno chega com os destaques do programa CBN Campo Grande, que começa daqui a pouquinho, depois do RCN Notícias pela TVC. Bruno, os destaques do programa de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bom dia. Acompanhe agora os destaques do jornal CBN Campo Grande. Cartórios de notas de Mato Grosso do Sul registram mais de mil atos considerados fake news às vésperas da eleição. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul alerta tentativas de golpe no recebimento de precatórios. E continuamos com as nossas sequências de entrevistas aos candidatos ao Senado por o Mato Grosso do Sul. Hoje é a vez da Tereza Cristina, do Partido Progressista. Tudo isso e muito mais a partir das 8 horas da manhã. Está certo, gente. Está aí então os destaques do programa CBN Campo Grande. Para quem fica pela TVC, vai ficar na companhia da Dani Westford, com toda a equipe da CBN Campo Grande. Lembrando que hoje, gente, tem entrevista com a senadora, a ex-ministra Tereza Cristina, tá? Será entrevistada da série de entrevistas que a CBN Campo Grande está fazendo, com transmissão ao vivo pela TVC e também pela Rádio Cultura, tá? A partir das 9 horas tem entrevista com a senadora Tereza, com a candidata ao Senado, Tereza Cristina, tá? Eu quero aqui agradecer também a audiência da Ruth Quirina. Ela diz, bom dia, Ana, bom dia para todos vocês. Eu gostei muito desse alerta sobre a depressão, sobre procurar um psiquiatra. É muito importante ajudar. Eu já passei por um psiquiatra, tive síndrome do pânico. Me ajudou muito, agradeço. Obrigada, viu, Ruth, pela audiência, minha querida. Quero agradecer também a Margarete Lopes, né? Parabéns pela entrevista. Obrigada, viu, Margarete, pela sintonia. A Vilma Neri também mandou recadinho para a gente. Depois a gente ouve o seu áudio, tá, Vilma? Agora são 7h48. Gente, e na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, o vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ele usou a tribuna da Câmara para falar sobre a questão da coleta de lixo em Três Lagoas, justamente sobre aquele problema que nós falamos aqui no início da semana, que os coletores estão deixando os sacos de lixo ali no chão por muito tempo e os cães estão rasgando esses sacos. Vamos ouvir aí o que o vereador sargento Rodrigues falou sobre esse caso. O que se trata é que a empresa financiar que presta serviço de coleta de lixo em nosso município, ela tem um sistema que ela montou os lixos de todo o quarteirão numa esquina e aí demora muito para recolher. E nós fomos procurados por vários moradores da cidade, lá do bairro Jupiá, informando que está causando grande transtorno, mau cheiro, vira um lixão na esquina de cada pessoa. Aí os animais, como cachorro, gato, rasgam o lixo e causam aquele transtorno. Então, o que eu estou cobrando, oficializando a empresa financiar, que ela estude uma forma para agilizar a coleta do lixo. É claro que nós sabemos da dificuldade de recolher o lixo de lixeira em lixeira. Se eles estiverem continuando com esse plano de fazer esse monte de lixo na esquina de cada pessoa, que tenha agilidade para recolher o lixo, porque causa grande transtorno, sim, aos moradores. Então, fomos procurados pela população de Jupiá, mas várias pessoas da cidade vêm reclamando a tempo. Eu estou oficializando e espero que a financiar tome providência e agilize a coleta o mais rápido possível para evitar esse transtorno na frente da cada pessoa, com mau cheiro, lixo, enfim, transtorno muito grande para os moradores de Trevago, está acontecendo. 7h50 agora, 7h50. Gente, neste final de semana, sabe o que teremos aqui em Três Lagoas, no distrito de Arapuá? É a Cavalgada Sumatogrossense, a 15ª edição da Cavalgada Sumatogrossense, será neste final de semana. A Cavalgada Sumatogrossense será neste sábado e domingo no distrito de Arapuá. E os preparativos estão a todo vapor, segundo o vereador Silverado, um dos organizadores do evento. Então, já começou a correria, o corre-corre para lá, o corre-corre para cá, agora a 15ª edição da Cavalgada do distrito de Arapuá. Todos já conhecem a Cavalgada aqui, a Cultura Sertaneja, onde se iniciou lá atrás a Cavalgada. Então, já estamos preparativos, correndo, já começamos a cortar os mantimentos que vai fazer, a organização da comida, a montagem, tudo lá no distrito de Arapuá. Já começamos a correria, já começamos a organização da Cavalgada. Quantas pessoas estão trabalhando para esse evento, Silverado? Olha, fica difícil, né? Depois da pandemia, tem todo um retrocesso. Não sabemos ainda, portanto, estamos começando lá no distrito de Arapuá para saber como está as comitivas. Faz dois anos que estamos afastados por conta da pandemia, infelizmente. Então, vamos fazer na Arapuá para a gente sentir o calor ali, para ver como vai ser a Cavalgada do distrito de Arapuá. Essa será a 15ª edição da Cavalgada Sul-Mato-Grossense de Três Lagos, que neste ano acontecerá apenas no distrito de Arapuá e não no perímetro urbano, como já ocorreu nos anos anteriores. Mas, segundo Silverado, a Cavalgada pode ocorrer na cidade novamente. Apesar de algumas pessoas criticarem, Silverado diz que é preciso respeitar cada cultura. Ah, com certeza. O pessoal está cobrando nós, né? Cultura sertaneja. Claramente, agora há pouco eu estava comentando. Ana Cristina, nós temos que saber respeitar o gosto de cada um. Tem pessoas que gostam do carnaval, tem pessoas que não gostam, não é verdade? Tem uns que gostam do capilar de pesca, outros que não gostam. Uns gostam do motoshow, outros que não gostam. Uns gostam da Cavalgada e assim por diante, não é verdade? Nós temos que saber respeitar o gosto de cada um. Essa é a verdade, né? Quanto à questão de maltrato de animais, Silverado diz que mudou muito isso e que vários órgãos de fiscalização estarão presentes. Sempre tem algum alguém, aquele que dá mais um, não é verdade? Na verdade é o seguinte, quando se iniciou a Cavalgada, é de uma forma. Você vai pegando o jeito, as pessoas, os cavaleiros, vai pegando a forma, né? Mudou muito a Cavalgada, né? Muitas pessoas vão na Cavalgada para se divertir, a família, uns vão de carro, outros vão de moto e assim por sucessivamente, não é verdade? Hoje não, tem lá, hoje a polícia militar vai estar presente no local, a polícia ambiental vai estar lá, as protetoras dos animais vão estar lá. Então não tem porquê, não é verdade, a gente maltratar os animais. Na verdade, muitas pessoas falam, ah, mas eu não gosto de rodeio, não gosto de Cavalgada porque maltrato. Não tem nada disso, não tem nada disso, não existe isso. Muitas pessoas não têm o conhecimento, mas não tem nada disso que vai maltratar os animais, não existe isso. Silverado fala, como será o trajeto do evento? Na verdade, dia 10, no sábado, vai ser em frente ao centro comunitário, um espaço que a gente organizamos lá. A Cavalgada vai sair lá do sentamento 20 de março, da sede do sentamento 20 de março, com o percurso de 6 km, vai sair em torno das 9 horas da manhã. A chegada, mais ou menos, às 11 horas, 11 e meia, meio-dia, em frente ao centro comunitário. Ali vamos estar servindo o almoço, tropeiro, de graça, gratuito, através dos patrocinadores que nos ajudaram. Quero agradecer aqui todos os patrocinadores que nos ajudaram, que apoiam a Cavalgada, que apoiam a cultura sertaneja. Não vou mencionar o nome de ninguém, Ana, que são vários patrocinadores. Desde já, quero agradecer a cada um de vocês. E aí, vai ter o show com a Alma Serrana? Com certeza. No sábado, vai ser o show com a Alma Serrana, no centro comunitário. E no domingo, no almoço, vai ter também uma dupla de Três Lagoas também. E após essa dupla também, vai ter a Banda Ottoni, parece, se não me engano, e vai ter o Alex Ivan, no almoço. E para quem gosta da cultura sertaneja, o convite está aí, né, Silveirado? Se não for a cavalo, vamos de carro, de bicicleta, de moto, enfim, vamos participar, vai estar muito gostoso. Vai ser só família ali, só amigos, vai ser um encontro. Depois de uma pandemia dessa, vamos estar nos encontrando na cultura sertaneja, o sertanejo que venha participar conosco. Vai estar muito bom, vai ser só família. Inclusive, Ana, vou fazer o convite a cada um de vocês, a família Três Lagoense, que venha participar conosco. Tá aí, para quem gosta, gente, sábado e domingo, tradicional, cavalgada sul-matogrossense, 7h55 agora. Gente, vamos falando de esporte, olha só, uma Três Lagoense se prepara para correr a mais famosa das maratonas do mundo, a Maratona de Boston, nos Estados Unidos. O Israel Espíndola vai contar um pouquinho para a gente quem é essa maratonista. Essa é a Camila de Cássia Silva, fisioterapeuta e, nas horas vagas, maratonista. A última, inclusive, foi a Maratona de Floripa, na capital catarinense. Esta última corrida teve um gosto especial, mas antes, vamos deixar claro a distância de uma maratona, considerada prova rainha do atletismo. A maratona é disputada em 42 quilômetros e 195 metros. É considerada a prova mais tradicional do atletismo. É a única modalidade esportiva que se originou de uma lenda. Seu nome foi instituído como homenagem à antiga lenda grega do soldado ateniense Phippides, um mensageiro do exército de Atenas que teria corrido 42 quilômetros entre o campo de batalha de Maratona até Atenas para anunciar aos cidadãos da cidade a vitória do exército ateniense contra os persas e morreu de exaustão após cumprir a missão. Mas vamos voltar para a nossa maratonista. Camila corre desde 2018. Ela conta para nós os prazeres que a corrida proporciona. A corrida, eu acho que a sensação da corrida, do pós-treino, da pós-prova, não existe. Aquela endorfina que bate, não tem como, nem a bike supera. Essa dedicação pelas corridas já lhe garantiram vários troféus e medalhas. Orgulho de suas conquistas, a fisioterapeuta leva a sério seus treinos. O dia nem bem começa e ela já está correndo pelas ruas de Três Lagoas. Lembra da maratona na capital catarinense? E no final, a surpresa veio. A última maratona da Camila foi em Floripa. Para percorrer os 42 quilômetros, 195 metros, ela precisou de apenas 3 horas e 23 minutos. E este tempo, de dar o índice de participar de uma das maratonas mais emblemáticas do mundo, a Maratona de Boston nos Estados Unidos. Eu pretendo ir sim para os Estados Unidos, eu pretendo correr Boston. Acredito que é uma oportunidade única, principalmente porque eu tenho índice. Acho que o mais difícil para mim, atleta, é o índice. E agora, correr atrás dos patrocinadores para ajudar a gente chegar a Boston. Se você já está sem forgo, só de ouvir a história da Camila, se prepara. Porque vem mais provas longas em terrenos mais difíceis. Isso porque a Três Lagoense gosta de correr em corridas de trail running. E, sorrindo, nos conta como é correr uma prova com mais de 50 quilômetros. Desafio, desafio pessoal. Acho que a ultra, ele nos desafia pessoalmente, psicologicamente e fisicamente. A gente quer cada vez superar mais. Desafiante, psicologicamente, acho que foi a prova mais desafiante que eu participei. Ainda mais em trilha, ainda mais na Serra da Canastra. E era mais que eu moro no Mato Grosso do Sul e é cerrado. Agora, respira que a matéria está acabando. Mas antes, a Camila nos conta que até Boston, a agenda está cheia de corridas. E com distâncias cada vez mais desafiadoras. Tem a prova na Ilha Bela, que são 42K. Em maio de 2023, tem a Tutã, que é 80K. Em dezembro, tem a El Cruce, na Patagônia, que é 100 quilômetros. Eita, aqui nos bastidores, Antônio Luiz. Só nós dois sabemos o que acontece aqui nos bastidores. Parabéns aí para a Camila. Mas também em dois, fazendo uma coisa de cinco aqui. Mas a gente consegue, a gente consegue. Vai longe aqui. Ai, gente, eu te falo, os bastidores aqui são o melhor de todos. Antônio Luiz, já estamos chegando ao final do RCN Notícias. Nesta quinta-feira, é hora da gente saber quem foi o sortudo. A sortudo pré-selecionado para ir para a final para concorrer 500 reais amanhã. Olha lá, atenção. O telefone final 9201 é da Vila Nova, da nossa região aqui. É a Valéria Ramos Rosso. Olha, a Valéria Ramos Rosso está concorrendo. Vai para a final amanhã, viu? Para concorrer a 500 reais. Boa sorte a todos que foram selecionados ao longo da semana aqui pelo RCN Notícias para concorrer a 500 reais. O sorteio amanhã ao vivo no TVC agora, meio-dia, tá? E você pode continuar participando, mandando seu oi, seu bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999840163. Você vai responder ali as perguntinhas que estão no link. Você vai receber um link, coloca o teu nome completo, a data de nascimento, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas e você já vai estar concorrendo a 500 reais. Boa sorte, 8 horas em ponto. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo a todos pela audiência. Muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. E a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima quinta-feira. Apoio Hospital.